Estamos aqui em Vinhedo, na área do açude aqui gente de Vinhedo, olha como é bonito, tudo muito bem cuidado Muito legal mesmo Você vê aqui, como eu estava dizendo no vídeo anterior, esse aqui é o município aqui do estado de São Paulo, que fica na região metropolitana de Campinas E é considerado um dos municípios mais seguros do estado, a qualidade de vida aqui gente, as pessoas tem qualidade de vida A violência é lá embaixo, pouca criminalidade E assim, procurando saber, os aluguéis aqui são caros, o valor dos imóveis, entendeu? Então para você viver numa cidade dessa aqui, para ter qualidade de vida, é uma cidade cara, entendeu? Porém, tem muitas indústrias, muitas fábricas, as pessoas trabalham, você não vê pedintes na rua, nem mendigos, crianças abandonadas Porque é uma cidade organizada, tem muita indústria E ainda assim, as pessoas que não trabalham aqui, trabalham pela região metropolitana de Campinas Entendeu? Muito legal Muito adorável o clima, muito O lago É um açude, né? Olha a capivara ali, não sei se dá para ver Olha aí daqui, tem diversas capivaras Aquela ali, estou dando zoom Para tentar mostrar, olha ela ali Está vendo? Legal Nossa, é muito bonito E com esse sol todo, olha o céu, como está 15 graus Estou olhando aqui no relógio, 15 graus, está frio Mas é um frio agradável Isso está privada As pessoas caminham, fazem exercícios aqui nessa área Muito legal Que lugar agradável, gente Condomínios Aqui tem condomínios Muitos condomínios de alto padrão A gente vê, né? Como é diferente das nossas cidades aí Da região metropolitana de Recife Muitas desestruturadas Sem sequer, não tem limpeza Muito legal mesmo Muito bom Vinhedo, São Paulo Região metropolitana de Campinas Deixa eu ver se eu consigo captar E as pessoas caminham aqui, ao redor do açude Muito legal Bom, essa aqui, esse lago aqui A represa, que fica aqui No município de Viedo Está certo? Segundo as pessoas Na época do ano que o nível da água está aqui em cima Agora está em uma época mais seca Agora, interessante É muita tranquilidade, muita paz E outra coisa que achei por aqui Animais silvestres Olha só que interessante As capivaras tomando solo Vamos lá Aqui é muito frio, né? Aí elas ficam juntinhas, ó Depois do banho frio, ó Não lembra que interessante? Lindo, né? Perfeito, gente Dá uma harmonia incrível Ó Uma família inteira de capivara Deixa eu pegar outro ângulo aqui Para mostrar Olha, que coisa linda, rapaz Que banho de sol gostoso, né, crianças? Ó, essa aqui A carinha dela Quer dizer, eu não sei se é ela ou se é ele, né? Mas Estão na vida boa Sim Essa aqui Tomando banho Muito bonito Ó A patinha dela Dá para ver direitinho agora Legal, né? Aquela outra ali está na água Tá vendo? Dá um zoom aqui Para mostrar a carinha dela Muito legal mesmo Tem outra aqui Perto dessa árvore aqui Vamos ver Se eu consigo Filmar ela De um outro ângulo Como tem muitos galhos Aí, às vezes, não dá para ver direito Olha ela ali, ó Nesse zoom aqui Vem melhor E aqui Todas elas, ó Tá vendo? Juntinhas Pois é, gente É... Realmente De todas as cidades que nós passamos Cada um tem sua característica A principal delas De Minas até aqui A principal característica É que Os lugares são bem cuidados Muito limpos Então Há um zelo Uma educação Para isso, né? Porque não adianta só Uma política de limpeza A população também Tem que ser educada Entendeu? Então A gente não vê sujeira Certo? E é perfeito Bonito Perfeito Adorei conhecer aqui Essa região aqui De Vinhedo E espero De uma outra vez Passar mais tempo aqui Para explorar A família ali Das Capivaras Muito legal Ao fundo, né? Aqui saindo da represazinha A gente já vê a Área urbana da cidade Lá ao fundo Muito legal Muito legal mesmo Aqui 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 temos Bicas Aqui Para beber água Vê só As pessoas Vêm para o parque E depois Vêm aqui Bota um copo Uma garrafa Água boa De qualidade Isso aqui É o visual Aqui Do riozinho Que segue Tudo muito bem feito Visual da cidade Lá ao fundo O parque Então Muito legal Aqui tem os botões Quem quiser pegar 2 litros 5 litros 10 litros E 20 litros É só colocar A garrafa Lá E encher Dá E levar Então As pessoas Levam muita água Aqui Dessas bicas Que tem Ao redor Do bairro Bom dia Pessoal Estamos aqui Em Vinhedo Esse aqui É o aspecto Da cidade É a área central Da cidade Praça central De Vinhedo Muito frio Muito frio Também Aqui É uma cidadezinha Bem pittoresca Mesmo Bem Você vê aqui As casas Bom Vinhedo Realmente é bonito Gente Gostei muito Aqui da cidade Vale a pena Vim aqui Vim Campinas Dá um pulinho Aqui Vinhedo Pra conhecer Entendeu Vim aqui O visual Aqui da cidade Muitas palmeiras Tá vendo Aqui vem da represa Essa água Gente É limpa Hum Esse aqui É o visual Da cidade Beleza Tchau Obrigado.